A Prefeitura de Caxias vai antecipar o pagamento para o funcionalismo municipal. Em tempos de pandemia, a atividade econômica em todo o país recuou e em Caxias não foi diferente. Com isso, a gestão municipal vai iniciar o pagamento do funcionalismo neste sábado, dia 15. O anúncio foi feito pelo prefeito de Caxias esta semana em entrevista ao programa Hora do Povo, da TV Guanaré. Finalizou o pagamento dos funcionários, que a gente bota por dia para evitar aglomeração. No dia que finalizar, o último dia, que deve ser quinta, sexta-feira da semana, eu começo de imediato já a pagar o 13º salário de todos os funcionários do município de Caxias. Que notícia fantástica. E todos os funcionários públicos vão pagar o 13º. Além de antecipar o pagamento dos funcionários ativos e inativos, a Prefeitura Municipal também fará algo inédito no país, que é iniciar também o pagamento do 13º, logo que finalizar a folha de maio. A ação da Prefeitura de Caxias vai impactar positivamente no comércio, que deve ganhar um novo fôlego, considerando o baixo fluxo dos últimos dias. Ao todo, serão injetados mais de R$ 30 milhões pela Prefeitura de Caxias no comércio caxiense, em um dos momentos mais delicados da pandemia, onde a classe empresarial também sofre os efeitos da Covid-19. A ação da Prefeitura Municipal vai tornar o município de Caxias o primeiro do país a pagar o 13º, inclusive antes do governo federal, que pretende pagar entre o dia 25 de maio e 8 de junho, a primeira parcela do 13º aos aposentados do INSS. Pela primeira vez na história de Caxias, o 13º vai estar sendo pago agora, junto com o salário do mês antecipado, muito mais ainda. Então, tenho certeza que para a população de Caxias, tenho certeza que para o funcionalismo público municipal, para os comerciantes, para todo o conjunto da cidade, mais um motivo para a gente ter orgulho do nosso município.